Pessoal, vamos falar um pouco mais sobre a Câmara e o Senado que foram eleitos. Como eu já falei no primeiro vídeo, hoje realmente foi uma vitória enorme do Bolsonaro, conseguimos avançar muito na Câmara e no Senado. Olha, vocês não têm ideia do quanto. Agora a gente vai dar uma olhada aqui, realmente tem coisas excelentes aqui. E essa notícia foi sugerida por não coube Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, deixar claro, eu não vou falar sobre o assunto Bolsonaro neste vídeo, eu vou fazer um outro vídeo, hoje ainda, explicando a questão de Bolsonaro, segundo turno, detalhando toda a estratégia para chegar lá. Aqui nós vamos falar de notícia boa. O Congresso, como é que ficou? Olha só que beleza. O PL desponta como a maior bancada na Câmara, seguido pelo PT, mas se você pegar todos os partidos aqui, o PT ficou realmente com uma bancada significativa, cresceu 11 assentos, mas o PL cresceu 23. E o PP diminuiu um pouquinho. A União Brasil cresceu também. Lembra que a União Brasil tem uma certa relação com o Bolsonaro, ainda tem muito bolsonarista lá dentro. O PSDB perdeu muito. Partidos de esquerda, tipicamente, o PSD diminuiu. A Vante ganhou um pouquinho, o Podemos. A Rede Pessoal ganhou também 4 vagas. PSB, porém, que é da esquerda, que foi o partido do vice do Lula, perdeu 10 vagas. PDT, 2 vagas. Ou seja, no final das contas, os partidos do Bolsonaro ganharam um impulso enorme. Eu quero chamar a atenção para vocês para um problema aqui. Muita gente, muitos de nós libertários, acreditamos no projeto do Novo. Eu já falei para vocês que eu tenho minhas reservas hoje em dia. E o Novo, de fato, sofreu um baque enorme. Na última legislação, eles elegeram 8 deputados federais. Dessa vez, elegeram apenas 3 deputados federais. Ou seja, tiveram realmente uma redução significativa do número de deputados. Isso pode ser um problema, porque agora a legislação implica num monte de cláusulas de barreira e eles diminuindo de tamanho assim. Isso pode afetar a eles, né? Eu já expliquei para vocês. O MBL também. O MBL diminuiu de tamanho pra caramba. O MBL já foi muito relevante em termos políticos. Conseguiu eleger o Kim Kataguiri, mas não conseguiu eleger mais ninguém. E mesmo o Kim foi eleito com um número de votos muito aquém do que foi eleito em 2018. Por que isso? A minha resposta para isso é muito simples. Esse pessoal todo falhou em perceber a grande discussão que está havendo no momento entre a esquerda radical e a direita. Ou seja, Bolsonaro, bem ou mal, é o melhor representante que a gente tem para lutar contra Lula. Não digo o melhor nem em termos de mais qualidade, de ser o cara mais preparado e coisa e tal. Mas ele é um cara que está à direita e tem chances de ganhar do Lula. Coisa que nenhum outro candidato tem qualquer semelhança nisso. Chega sequer perto do Bolsonaro. Qual que foi o erro do Novo? O Novo virou com aquele papo de Ah não, é tudo a mesma coisa. Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Não sei o que lá. Pera aí. Não, não é a mesma coisa. Eu concordo. Eu sou um que de vez em quando critico o Bolsonaro também. Vocês sabem disso. Vocês veem meus vídeos aqui. Bolsonaro de vez em quando faz umas besteiras enormes. Mas dizer que é a mesma coisa que Bolsonaro e o PT é forçar muito a barra. Pior é se colocar numa posição de ajudar o PT. Porque a gente está numa guerra aqui, numa guerra crítica para não deixar o país cair no socialismo. E aí vem o cara do Novo. Ah não, que é a mesma coisa. Bolsonaro e PT é a mesma coisa. Não faz diferença. Esse tipo de atitude é que está fazendo o Novo ser excluído da vida política. E digo mais. Eu vi, eu por acaso, aquele negócio, eu já fui filiado ao Novo. Eu conheço muitas pessoas do Novo. Eu tenho, de vez em quando, eu acabo assistindo algumas discussões do pessoal lá também. Seja no Twitter, seja em outros lugares. E o que eu percebo é o seguinte. Tem muita gente que continua insistindo nisso. Não, que o Novo não pode se ligar a Bolsonaro. Porque se ligar a Bolsonaro, meu Deus. O Novo vai ficar marcado como bolsonarista. Amigo, você acha que ser acusado de bolsonarista é tão ruim que vale a pena então a gente fazer marcar uma passagem para a Venezuela agora? É isso? Essa é a questão de vocês? Esse tipo de posicionamento do Novo é que está colocando ele nesse fim de mundo. É a mesma coisa do MBL. O Livres também é um movimento que surgiu dentro do PSL, lá atrás, depois mudou para outros partidos. Mas, de qualquer forma, também teve uma derrota muito grande nessa eleição. Eles falharam em perceber esse problema. Todos os brasileiros estão vendo uma coisa crítica, um ponto divisor de águas na frente. E o pessoal está agindo como Ah, não, eu não quero ser identificado com o Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro feio e grosso. Ele fala coisas muito feias. Para com isso, porra. Desce do salto alto e vamos fazer o Brasil passar por essa eleição. Agora, 2026 está aí, o Bolsonaro está saindo. Aí vocês tentam o que vocês acharem melhor. Isso aconteceu com o Novo, aconteceu com o PSDB, aconteceu com o... Bom, o PSDB eu nem sei, porque o PSDB, a verdade é que o pessoal sempre foi muito ligado ao Lula. Ficou muito claro que eles estão ali juntinhos com o Lula no final das contas. E o Novo está pagando preço de ter se tornado uma espécie de PSDB mirim. De ter ficado nessa coisa de, ah, não, não quero ser associado com o Bolsonaro. E aí fica nessa porcaria, vai perder. E digo mais, como eu falei, o pessoal ainda está com essa visão lá. Vai continuar em decadência nas próximas eleições. Por causa disso, por falhar em ver o quão urgente é essa eleição, o quão é importante, neste momento, abrir o peito e falar, não, Lula não, vamos votar em Bolsonaro. Ok, eu não gosto 100% do Bolsonaro, não acho que ele esteja 100% certo. Quer me chamar de bolsonarista? Chama, foda-se. Estou pouco me cagando para isso. O problema é, o que eu não quero é ter que comer meu cachorro aqui, igual a Venezuela, daqui a alguns anos. Enfim, esse é o problema desses partidos aqui. Olha só como é que está a Câmara Nova. Aqui é a direita, 274 cadeiras, só a direita. PL, União Brasil, PP, Republicanos, Podemos. O centro ficou aqui com mais 21%, mais 100 cadeiras. E a esquerda ficou só com 25%. Sabe o que isso significa, gente? Isso significa que dá para aprovar a PEC, convencendo só umas 30 pessoas aqui do centro a votarem com a gente, já dá para aprovar a PEC. Porque o PEC precisa de 308 votos. Então já temos aqui 274 votos. Botar aqui mais 30 e poucos votos, já pronto, já aprovamos o PEC. Olha que maravilha. Olha o quanto isso teria ajudado o Bolsonaro em 2018. Impeachment? Impeachment, olha só que coisa. Impeachment é 342, se não me engano. Deixa eu ver o número exato aqui. 342 que precisa. Ou seja, precisamos convencer só 60 pessoas aqui da galera aqui do centro para fazer o impeachment em quem a gente quiser. Olha que coisa tranquila, né? E aquilo que eu falo para vocês, vocês acham que impeachment tem que ter causa? É porcaria nenhuma. O Lula já cometeu um monte de crime de responsabilidade quando ele fez o primeiro governo dele. Facinho pescar alguma coisa lá. O próprio Messalão, pronto, pescamos lá, botamos como crime de responsabilidade e fazendo o impeachment do cara. Fácil, leve, tranquilo. Depois é só pegar alguma coisa do Geraldo Alckmin e fazer o impeachment dele também. E a gente vai para o presidente da Câmara. Como, olha só, a gente tem mais do que a maioria aqui, a gente vai fazer o presidente da Câmara. Então, no final das contas, vamos implementar o parlamentarismo à lá brasileira no final das contas. Se Bolsonaro ganhar, está ótimo, porque está alinhado com a maioria da Câmara. Olha só que beleza. Vai poder aprovar muita coisa, vai poder passar muita coisa. No Senado também tem maioria, aqui, olha só, maioria avassaladora. Com o pessoal do centro, olha só, quase totalidade. A esquerda ficou com um pedacinho do Senado só. A esquerda está morrendo, meu amigo. Repara que beleza isso. A gente vai poder, se Bolsonaro for eleito, aprovar o que quiser. E se Lula for eleito, ele pode tirar o Lula também. Então não tem muito problema com isso. Foi um ganho enorme. Aí já tem o pessoal dizendo aí, Ah, não, mas o STF vai empugnar e coisa e tal. Olha, meu amigo, não, não vai. Eles não vão empugnar sem motivo. Não tem como fazer isso, né? O pessoal foi eleito. Não eram eles que falavam que o que sair na urna é o que vai valer. Então, é o que vai valer. E repara como é que realmente foi um ganho enorme para o PL aqui. E no Senado também, como a gente viu aqui, também ficou excelente. Se você pegar só o PL e mais União Brasil, já tem aqui quase 30, 25, né? 25 cadeiras aqui no Senado. E mais os outros partidos também da base de apoio, já dá muita coisa, já dá mais da metade. Bolsonaro teria metade nas duas casas aqui. O Senado, maioria no Senado, maioria na Câmara, poderia, teria super maioria completa. vai conseguir governar com muita tranquilidade. Vai ser uma coisa excelente, né? E não é só isso, não. Olha só, eu estava vendo a minha tabelinha aqui. Vocês lembram, né? Eu fiz uma tabelinha com os deputados mais ligados ao ProArmas e coisa e tal. E aqui eu marquei na minha tabelinha quem foi eleito. Está em verde mais escuro. O pessoal cinza é que ainda está na disputa, né? O Bolsonaro não vai para o segundo turno. O Wilson Lima está no segundo turno também lá no Amazonas. Então tem um pessoal aqui que ainda está disputando ainda, né? O verde clarinho é que ficou como suplente. Suplente é a mesma coisa que perder, tá, gente? Eu lamento muito informar. Mas o fato é que suplente, a chance devia ser chamado... Assim, existe a chance de um suplente ser chamado? Existe, mas é muito pouco. Muito pequeno, né? Então, o importante aqui é o pessoal verdinho. E das minhas indicações aqui, 43 se elegeram até aqui. Como eu falei, ainda tem eleições em disputa no segundo turno. E no Amazonas ainda não terminou a apuração, tá? No Amazonas ainda está 99,99% das urnas apuradas, mas não está 100%. E aí o que acontece? Eu expliquei isso ontem na live. Para fazer o cálculo do coeficiente eleitoral, que é o quanto de cada vaga, cada partido vai ter, coisa e tal. É um cálculo complexo pra caramba aquilo ali. Mas só dá para fazer essa conta com 100% dos votos. Então, aqui no Amazonas não tenho certeza. Mas provavelmente o ProArmas vai eleger um cara, o capitão Alberto Neto. Tem tudo para ser eleito lá como deputado federal, né? Então, somando essa tabela toda aqui, dos deputados que eu indiquei, 43 se elegeram até aqui, dos 109 que eu indiquei, o que dá em torno de 40% dos candidatos que eu indiquei. Então, uma boa média no final das contas. Obrigado aí a todo mundo que votou nesses candidatos. Embora eu reconheça que a forma como eu fiz essa tabela não foi a melhor possível, eu vou, na próxima eleição, fazer algo um pouco mais elaborado, sujeitar ela a alguma revisão, porque eu acabei botando alguns nomes aqui. Por exemplo, o Valmir de Francisquinho foi impugnado. Então, no final das contas, não pode votar nele lá no Sergipe. Não teria feito diferença, porque o outro cara ganhou lá com muita facilidade. Então, não teria feito diferença, mas um voto jogado fora, né? Enfim, então, isso foi aqui a minha tabelinha, 43 de 109, mais ou menos 40%. Vendo os candidatos do ProArmas, o ProArmas fez 17 deputados federais e 5 senadores. Olha que beleza. Muito bom isso mesmo. Vai ser uma senhora bancada ProArmas lá no Congresso no ano que vem. 17 senadores, meu amigo. Olha isso aqui. Tem muito partido que não tem isso, cara. Tem muito partido aqui que não tem 17 senadores. PTB, PROS, Novo. Aqui, até aqui. Está no meio do caminho aqui. O PDT aqui tem 17 senadores também. A bancada do ProArmas já está do tamanho do PDT, do Ciro Gomes. Olha só que coisa, né? Então, é uma senhora bancada para fazer isso. Isso daí são os candidatos do ProArmas. Porque, veja, tem outros candidatos favoráveis também à pauta armamentícia lá no Congresso Federal que vão se somar a essa turma. Ainda vai ter mais gente lá. Eu tenho expectativa que com o Senado, com essa quantidade de gente, e o Congresso também com maioria, e uma boa bancada armamentista, e Bolsonaro na presidência, vai dar para avançar bastante com a pauta de armas. Só para vocês verem, lembra que para fazer o impeachment de membro do Senado, precisa do presidente do Senado, tem que ser o cara eleito aqui. Está na cara que vai ser alguém do PL ou do União Brasil, porque eles têm a maioria agora. Então, o seu Rodrigo Garcia provavelmente vai perder a presidência do Senado agora, nessa próxima eleição. Vai entrar alguém do PL, então já pode botar o impeachment do Alexandre de Moraes lá. E, para aprovar, é dois terços. Então, teria que convencer alguém aqui para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, do Xandão, vai precisar de voto, de 54 votos. A direita já tem 43. Vai precisar convencer 11 pessoas aqui do centro. Nem precisa convencer ninguém da esquerda, não. A esquerda deixa para lá. Vai ter que convencer 11 pessoas aqui do centro a votar. Já dá para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Já dá para dar uma ordem na casa. Faz o impeachment dele, do Barroso e do Fachin. Já tira três vagas. Já bota três indicados novos pelo Bolsonaro. Olha o quanto que a gente vai poder avançar nessas pautas todas. Agora, a gente precisa ter o Bolsonaro também. Porque se a gente não tiver a presidência, vai ser muito mais complicado essas coisas acontecerem. Vai ser uma disputa para tirar o Lula do poder. Uma disputa clara para tirar o Lula do poder lá no momento que ele entrar. Aquilo que eu falei para vocês. Evidentemente, se o Lula ganhar, dia seguinte já tem protesto lá na Copacabana. Vamos protestar, vamos brigar para tirar o cara de lá. Mas vai ser mais complicado. Então, pessoal, não esqueçam de votar no Bolsonaro no segundo turno. É muito importante isso. Sim, tem motivos, tem chance de ganhar muito grande. Vou explicar no outro vídeo que eu vou fazer só sobre isso daqui. Mas, enfim, realmente uma novidade excelente isso daqui. Muita gente pela liberdade. Curiosamente, deputados estaduais fizeram relativamente menos. Foram nove deputados estaduais do ProArmas. Federais foram 17. E os nove estaduais ficaram espalhados em vários estados. Não é que não seja importante. É lógico, também dá uma força para o movimento dentro do Estado e coisa e tal. Fortalece o movimento ali. Pode até criar, iniciar um núcleo ali para o armamentista dentro das câmaras estaduais. Vai ser algo muito positivo realmente. Muita gente aqui eleita. Isso é uma coisa excelente dentro dessa visão. O foco agora tem que ser a presidência da República. É isso que a gente tem que focar agora nas próximas quatro semanas para a gente conseguir vencer essa diferença. É mais fácil do que parece. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo hoje ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Tchau! Tchau! Tchau!